Olha que bela alcatra, bela alcatra, peito, pai, isso é bom, é bom, carne, carne é o restaurante Caneta que tem. Quando visitarem aqui a Ilha Terceira, façam uma visita ao restaurante Caneta, que terão realmente, serão bem atendidos e carne da mais alta categoria, bem. E temos aqui então, já, aqui, quem vem dos pescoitos, passa às quatro ribeiras e depois das quatro ribeiras entra aqui na Algualva, logo aqui, cá está. Como podem ver, temos um dia bom, uma tarde boa, é o dia 21 de Fevereiro de 2024 e cá estamos entrando aqui, aqui começa a freguesia da Algualva. Cá está a papeleta ali da, o começo das quatro ribeiras, se for para lá, se vier para cá, o princípio da Algualva. Temos um dia, uma tarde boa e a céu, vejam nuvens clarinhas, um pouco de céu azul, nosso mar ali um bocadinho ainda a aparecer, verdura quanto a queira, não falta. As matas aqui na parte de cima, onde as pessoas antigamente vinham buscar aqui os seus molinhos de lanha para fazer a comida, com o pessoal aqui das quatro ribeiras e outros da Algualva. Para essas matas, muito sandou aí de carro de bouspa e por acima, tem aqui vários caminhos para essas matas acima. Muito se trabalhou, muito se andou. Agora está tudo diferente, aqui só passam os carros agora aqui na estrada principal. E eu também passei aqui muitas vezes, naqueles anos 67, 68, 69, 70, a caminho dos altares para a Serra de Santiago, onde eu saltitava entre os altares e a Serra de Santiago. Ia para a escola para a base, depois vinha para a escola para os altares e assim perdi o terceiro ano a saltitar de escola em escola, mas pronto, era o meu avô também que trabalhava na base e tal, tal, tal. E a gente ia andando para cá e para lá e assim se está passando a vídeo o tempo bem. Agora estou eu aqui seguindo, porque aqui mais à frente estão agora a construir aqui uma... Olha, aqui mesmo, estão a construir aqui, digamos que um parque, um parque do pessoal, vir aqui, passar aqui uns focados, estão ali a fazer umas mesas, a gente vai ver. Estão a fazer aqui também, a meterem algo canalizada para o pessoal, enfim, lavar o material, lavar as mãos. Ali deve ser para fazer ali uma casa de banho. Enfim, criar as condições necessárias. Aqui, como podem ver, tenho um passeio e tenho aqui a parte para meterem aqui o carro. Ainda comproindo, isso deve levar aqui uns 10 ou 12 carros. E então vamos ver o que é que o pessoal está aqui a fazer. Deixa-me ver. Mata dos Oteiros. Olha, então, isto aqui é a Mata dos Oteiros e estão a fazer então esta parte aqui, portanto, de verão, dias bons, aquelas tardes boas, ou mesmo as tardes, ou manhãs, ou meio-dia. O pessoal passa por aqui, traz a sua comidinha, ou querem os seus churrascos que fazem aqui, têm as suas grelhas também, e passem aqui um bocado a conviver. Vamos ver o que é que eles fazem também aqui nessa parte aqui, com certeza que não. Devem arranjar o chão também, ou relva, ou não sei como é que vão fazer. Vamos ver e depois, no futuro, como é que vai ser. Aqui, aqui para baixo é mato. Então, podem ver, tem aqui as mesas, os bancos, e fazer aqui umas grelhas, umas grelhas e tal, para o pessoal se desembarassar e passar aqui um bom bocado com o pessoal a conviverem uns com os outros. E, apá, há mais um local para a malta se juntar, e já sabem como é, a terceira então, para comer e beber, e alegria, e fluia, é aqui na terceira. Aqui temos um portão, um ferro, aqui deve ser para fazer as casas de bem, homens e mulheres. Aqui a parte para meter aqui a parte de torneiras, querem levar alguma coisa, preparação, já vejo ali água canalizada para ali. E, apá, está a ficar bom, está a ficar bom. E se tudo se faz, deve ter sido a junta com o apoio da Câmara, não sei, imagino eu, não é? Mas, assim, alguma coisa que o pessoal, que a junta-se freguesia, puxou para aqui. E, o que se sabe, uma, duas, três, quatro, cinco, seis mesas. Não tarda nada, vamos a ver se agora mesmo, já neste verão, o pessoal já vem a acampar, já vem a fazer aqui umas churrascadas para aqui, e passar aqui uns cocodos. Isto aqui é um guarinho bom, um guarinho bom, aqui. Já se sabe que, um lugar que está sempre aqui, mesmo a ver as caminhas, passar muitos quadros, mas o pessoal aqui dentro está, está ok. Então, Mata dos Oteiros, ali, aqui na parte de cima, já tinha ali, digamos, um mini parque, aqui com duas mesas, e uma churrasqueira também. Mais pequeno, mais rústico, mais, não tinha as condições que é que ele vai ter. Serve de apoio, este serve de apoio para aquele, se tiver ali muita gente, o pessoal também vem para aqui. Cá está, prontinho para se fazer umas churrascadas, umas churrascadas, e cria-se aqui um espaço agradável, agradável. E é assim, a nossa terceira sempre, tem que ser, tem que ser, vai aparecendo aí maestroísmo, muita gente também está a vir para cá, estão aqui a construir e a comprar casas, e é preciso que as pessoas tenham lugares para usufruírem, para terem qualidade de vida, e o parque, digamos, a parte para estacionar carros, vem assim até aqui. Ainda lá dá aí uns 10, 12 carros, e agora vou aqui, naquele tempo antigo que a gente vinha por aqui fora, a esquerda, vir até a pé, porque fora duas ou três vezes vinha para dos altares para a base. Mas a gente, quando chegava aqui, por exemplo, no autocarro, na carreira, na caminheta da carreira, naqueles tempos, naqueles anos 60, era aqui mesmo, precisamente aqui, nesta curva, que a gente, pela primeira vez, quem vinha daquelas freguesias ali de trás, pela primeira vez, a gente afestava aqui, a gente tinha um vislumbre da base, porque daqui a gente vê lá ao longe a caldeira das lajas, vê ao fundo a base, as casinhas lá, e então a gente chegava aqui a essa curva, e a gente chegava aqui a essa curva, e então afestava a América pequenina, naquela altura, e para a base, parece que a gente, quando chegava aqui a essa curva, dava logo um cheiro à base americana, passou, já se passou este tempo, mas naquela altura a gente chegava aqui, porque até aqui, mais para trás, tu nunca vês nada, não avistas a base, mas a partir desta curva, tu avistas a base, e então dava logo, e pá, olha a base ali, a gente, era aqueles tempos, os anos, os anos 60 e anos 70, eu ainda fiz isso a pé, duas ou três vezes, para duas ou três vezes, desaltares para a base a pé e que era, bem? Ora bem, amigos, vocês já sabem então que, aqui, quem vem das quatro ribeiras para o Gualva, logo aqui no princípio, tem este espaço, se vierem da Vila Nova, por aí fora, para o Gualva, fora, é no fim da Gualva, e é assim, mais um lugarinho para a malta Crotuíde, fazer ali umas caboiadas com os amigos, e agora já estou a entrar aqui pelas quatro ribeiras, no próximo vídeo a gente vai filmar aqui um bocadinho aqui das quatro ribeiras, desses lugarinhos aqui, para quem é de cá também gosta de ver. Olha, um grande abraço para todos, fiquem bem, fiquem na graça de Deus por todo o mundo, neste dia 21, então, de Fevereiro de 2024, Ilha Terceira. Para ti, para ti, para ti, oh imigrante, que vives longe, distante, da tua pátria primeira, percebe, recebe com amizade, Um abraço de saudade, deste amigo da terceira, Bezade, recebe com amizade, Um abraço de saudade, deste amigo da terceira, Amém.